Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo sobre pregação expositiva, mais uma aula sobre pregação expositiva, e nós estaremos falando sobre as parábolas de Jesus. Como entender as parábolas, como aplicar, como entender o contexto histórico e cultural das parábolas que Jesus falou, contou. E eu até peço perdão para vocês, que já faz aí um mês que eu não gravava, não publicava nada sobre essa série aqui de aulas que nós iniciamos, devido ao meu tempo. O tempo está sendo muito escasso para mim, muito escasso. O trabalho, a igreja, as atividades, alguns projetos. Eu também estou de mudança, estou mudando daqui de onde eu moro, e está muito corrido. Por isso que fiquei aí um mês sem gravar nada sobre pregação expositiva, sobre essas aulas de pregação expositiva. E outro sim. Eu gostaria de fazer a transmissão ao vivo, essa aula ao vivo com vocês, para interagir com vocês. Mas também não consegui. Não consegui fazer. Marquei algumas datas, mas sempre aparece alguma coisa, um compromisso. Infelizmente não deu. Por isso que eu estou gravando aqui. Melhor, por isso que eu gravei essa aula. E está aqui para vocês, disponível. E nessa aula sobre pregação expositiva, nós estaremos abordando as parábolas de Jesus. Eu estarei indicando alguns materiais que vão te auxiliar, que vão te ajudar na compreensão das parábolas. É interessante que no meio no qual eu convivo, que é o pentecostalismo, não é comum ouvir pregações sobre essas parábolas. Normalmente as parábolas mais pregadas no meio pentecostal é a parábola do filho pródigo, Lucas XV, e da ovelha perdida, da dracma perdida e outras parábolas. Porque são parábolas mais fáceis de se compreender, de se entender. São mais fáceis. As outras, tem gente que não prega, né? Tem vida de dificuldade, também tem a falta de interesse. Muitos não querem ler, não querem estudar. Infelizmente, até hoje, o pentecostalismo tem essa marca, né? De que o pentecostal é preguiçoso, de que o pentecostal não gosta de teologia, de que o pentecostal não gosta de estudar, de que o pentecostal só pensa em profetizar e falar em línguas. E o movimento pentecostal, ele está multifacetado. Inclusive, eu estarei, depois dessa aula, eu vou postar mais duas aulas só, onde nós iremos encerrar. Em uma dessas aulas, eu estarei falando sobre pregação expositiva e o pentecostalismo. Pregação expositiva e o pentecostalismo. Por que os pentecostais, na sua maioria, não pregam expositivamente? E como eu falei que o movimento pentecostal está multifacetado, multifacetado, está que nem pizza, né? Todo cortado, todo fatiado. Porque várias igrejas, tanto a Assembleia de Deus, como outras igrejas, que tem vários nomes aí, que tem lá um nome pentecostal, prestam um desserviço ao pentecostalismo. É só loucura, é só profetada, é gente sapateando, rodando. O culto parece um manicômio. Não tem pregação. Eles não sabem nem o que é pregação. Não sabem de nada. É só campanha, é só loucura, é tanta coisa. Muitas igrejas pentecostais estão se tornando neopentecostais. E muita gente bate na gente, critica a gente, e com razão. E com razão. E com razão. Mas o pentecostalismo clássico não defende essas aberrações. Não defende essas loucuras de várias igrejas que se autodenominam pentecostais. Por isso que a urgência da pregação expositiva no meio pentecostal é gritante. Nós, como pregadores, temos que pregar com poder, com são, mas expositivamente. Expor a palavra de Deus. Então, eu estarei falando sobre isso nessas aulas. Como eu falei, estarei gravando mais duas aulas e encerrando esse curso, esse pequeno curso, um mini curso sobre pregação expositiva. Está certo? E como eu falei, eu estarei indicando para vocês algumas obras sobre as parábolas de Jesus. Porque você não vê muitas pregações, uma série de pregações sobre as parábolas. você não vê. Rarissimamente você vê alguém trazer uma série de exposições sobre as parábolas de Jesus de maneira coesa, concisa, consistente. Você não vê. Eu falo na igreja local. Se você vai no YouTube, você vai encontrar vários sermões sobre as parábolas de Jesus. Você vai encontrar várias pregações de diferentes pregadores sobre as parábolas de Jesus. e tem gente que vai assistir aqui essa aula que não é pentecostal ou era pentecostal e saiu. Porque infelizmente, gente, o meio pentecostal cresce muito, cresce muito, mas também perde muita gente porque o povo cansou de ouvir profetada, de... é só barulho, é só bagunça, não tem conteúdo. Muita gente saiu por causa disso. O povo cansou. O povo quer ouvir palavra. O povo quer exposição bíblica. O povo quer ser alimentado. O povo cansou de palha. Cansou. Eu falo isso com propriedade porque eu sou pentecostal. Estou inserido no meu pentecostal desde criança. Minha família é de pastores, de obreiros. Então, eu falo com propriedade. Tá? Falo com propriedade. Então, nós temos que abandonar algumas coisas que não tem nada a ver com a escritura e voltar para a palavra de Deus. Então, como eu falei para vocês nas outras aulas, Elias, como é o que eu faço para pregar expositivamente? Você tem comentários bíblicos, comentários expositivos, comentários exegéticos. O comentário exegético vai te ajudar a entender um texto a exegésia do texto. Dicionários bíblicos também vão te ajudar, te auxiliar. Dicionário de grego, de hebraico. Inclusive, eu indiquei para vocês a Bíblia de Estudo, palavra-chave, que traz ali o dicionário strong do Antigo Testamento, que é o hebraico, e do Novo Testamento, que é o grego, te dando uma exposição das palavras. Dicionários tops de grego também e de hebraico vai te ajudar também. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Você pode baixar em PDF, você vai encontrar na internet aí, em PDFs e dicionários. você vai encontrar também comentários bíblicos, vários sites, você vai encontrar de graça, onde você vai baixar em PDF, comentários bíblicos de várias linhas, onde você vai compreender e vai entender melhor. As subdivisões do sermão expositivo, os comentários que vão te ajudar a elaborar a subdivisão, a perícope, são os comentários expositivos. Você tem a série de comentários do Erlândio Dias Lopes, você tem a série de comentários expositivos que a Vida Nova está trazendo, que é essa série aqui, essa série aqui, tá? Série Comentário Expositivo, tá? Maravilhoso também essa série, da Vida Nova, que vai te ajudar a entender a perícope, as subdivisões. Tem também o comentário expositivo de Whisber, aquele comentário em seis volumes, né? Dele, que é maravilhoso, inclusive é uma das fontes do pastor Hernando Dias Lopes. Tem também a série de comentários expositivos que a editora Vida está trazendo do Pablo Deiros, tá? essa série aqui, tá? São comentários expositivos maravilhosos que ele traz, que ele traz todo o contexto latino-americano. Olha só que maravilha. Ele faz uma exposição fantástica do texto bíblico aplicando no nosso contexto aqui, latino-americano, América do Sul. maravilhosos esses comentários, maravilhosos, tá? Falta alguns ainda a ser publicados, né? Nós temos aí isso aqui de Romanos, nós temos o de Lucas, o de Lucas, o de Mateus, o de Marcos, o comentário de Atos, tá? Eu não sei se a editora de Toda a Vida vai trazer mais comentários sobre esse ano, esse ano, eu pensei que eles iam trazer, né? Mais dois ou três comentários. já estamos aí praticamente em agosto, né? E nada ainda de eles publicarem mais comentários do Deiros que são maravilhosos, são expositivos. Todos esses comentários vão te ajudar, tá? Na elaboração do sermão, tá? As subdivisões, eu indiquei também no primeiro vídeo na aula inaugural várias obras sobre pregação expositiva, tá? Assista lá a primeira aula. Enfim, então, são materiais que você tem hoje que vão te auxiliar, te ajudar, tá? Para elaborar uma mensagem, um sermão expositivo. Claro que nem todo mundo tem uma habilidade, gente, tem a habilidade do Hernandes, tem a habilidade do Augusto Nicodemos, de outros pregadores, mas com isso você vai aprendendo com o tempo. E tanto você vai pregar, você vai aprendendo a expor o texto, a aplicar o texto, e por aí vai. E sobre as parábolas de Jesus, nós temos várias obras aqui, várias obras. Eu estarei aqui indicando para vocês. Antes, eu gostaria de indicar para vocês, que eu tenho em PDF aqui, aquela famosa obra do Klein Snowdegrass. Klein, o nome dele é meio complicado, Klein Snowdegrass, onde ele faz uma exposição fantástica de todas as parábolas de Jesus. Klein Snowdegrass, quem tem essa obra sabe, que é uma, é um calhamaço, capa dura, onde ele faz uma exposição fantástica de todas as parábolas de Jesus, trazendo aí o seu ambiente histórico, cultural, social, político, uma obra maravilhosa, maravilhosa. Outra obra também, que é fantástica, e é muito requisitada, é as parábolas de Jesus, do Joaquim Jeremias. Quem tem essa obra também, sabe do peso dela. Joaquim Jeremias foi um dos grandes eruditos em Novo Testamento. Respeitadíssimo. Respeitadíssimo. Tá? Outras obras que vão te ajudar bastante, são comentários dos evangelhos. Os comentários de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eu tenho aqui o comentário, tem vários, né? Deixa eu ver aqui para vocês, o comentário de Eiros. aqui, ó, comentário de Marcos, onde ele faz uma exposição fantástica, fantástica, das parábolas de Jesus em Marcos. Tá? Tem também a obra dele de Lucas e de Mateus, dessa série aqui, ó, onde ele também faz exposições fantásticas nas parábolas de Mateus e nas parábolas de Lucas. Tá? Esses comentários são maravilhosos. Você precisa ter comentários nos evangelhos. Tem o comentário exegético de Marcos que a Vida Nova trouxe, do Robert Stein, que ele faz também uma exposição fantástica das parábolas. Tem aquela série que a Shed publicações está trazendo, né? Esses comentários aqui, ó. Vou pegar só um aqui pra vocês. Essa série, gente, é maravilhosa. Aqui, ó. Essa série da Shed, os comentários de Mateus e João. Quem comenta é o Deacarço. Deacarço, que é um grande erudito no Novo Testamento, mas tem eruditos melhor que ele, muito melhor que ele. E esse aqui de Lucas, ó. Lucas e Marcos. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Pra mim, é um dos melhores comentários de Mateus, de Lucas e de Marcos que nós temos em português. Aqui, ó. Marcos e Lucas do James Edwards. Ele faz exposições fantásticas das parábolas de Lucas e das parábolas de Marcos. Tá? E muito melhor que o Deacarço. Deacarço, eu não sou muito fã dele pra escrever, não. Ele é muito difícil de entender, muito complexo, muito técnico. Já o James Edwards, ele é fantástico. Ele faz, ele tem uma didática maravilhosa. Qualquer um consegue entender. E tem mais. Esses comentários são exegéticos. As exposições que ele faz aqui exegética das parábolas, trazendo contexto histórico, cultural, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, essas obras, os comentários bíblicos vão te ajudar. Os comentários também dos evangelhos do William Hendrickson, aquele da cultura cristã, de Mateus, Marcos e Lucas, também vai te ajudar bastante. Comentários de William Hendrickson. São dois volumes do evangelho de Mateus, dois volumes do evangelho de Lucas e um único volume do evangelho de Marcos, do William Hendrickson, aquele de capa vermelha. Aquela série maravilhosa do Novo Testamento. Vai te ajudar muito também a entender as parábolas de Jesus. Então, você tem muita obra hoje para você estudar, para você ler. Está certo? É claro que tem obras que são melhores que outras. Tem obras que são melhores que outras. Tem autores que têm uma facilidade. Nem todo teólogo erudito tem didática, gente. Tem teólogo que ele fala só para acadêmico. A linguagem dele só é acadêmica. Ele não consegue falar para um público que não é acadêmico. Ele tem dificuldade de usar os termos, as palavras. Um deles é o Deacarson. É o Deacarson. Como eu falei, tem milhares de eruditos muito melhor ou muito melhores que Deacarson. Muito melhores. E ele não tem didática. Deacarson não tem didática. Por que eu falo isso? Porque eu tenho as obras dele. E eu comparo as obras dele, os comentários dele com outras obras que eu tenho aqui. Não estou falando mal do Deacarson. Estou falando que ele não tem didática. Não tem didática. É uma pena, porque é um grande teólogo. Então, você tem os comentários que eu apresentei. Tem outros aqui sobre os evangelhos, mas esses são excelentes. Já são suficientes. Uma obra também que vai... Essa aqui é clássica, né? Que vai te ajudar também bastante a entender as parábolas no seu contexto histórico e cultural. Essa obra aqui, Comentário Histórico e Cultural da Bíblia do Greg Kinner. Interessante, né? Que Greg Kinner é pentecostal. Ele é da Assembleia de Deus americana, que é totalmente diferente da Assembleia de Deus brasileira. Totalmente diferente. Só o nome é igual, né? Mas é diferente. A forma de governo, enfim. Então, nesse comentário, ele vai te ajudar bastante a entender o contexto histórico, cultural, social, político das parábolas de Jesus. Das parábolas de Jesus. Que estão em Mateus, em Lucas, em Marcos. Essa obra é maravilhosa. Outras obras também que vão te ajudar de maneira fantástica a entender as parábolas é essa aqui, ó. Greg Bloomberg, que é um erudito, queridos. Que é um erudito. ele tem o seu doutorado voltado tanto no Evangelho de Lucas e Atos como também nas parábolas de Jesus. Ele esteve aqui no Brasil se não me engano esse mês esse mês que ele esteve no Brasil em julho, né? Começo de julho falando sobre as parábolas de Jesus. E ele é um erudito. é a área dele. O doutorado dele foi nessa área. E aqui, ó, nessa obra ele vai falar pregando as parábolas da interpretação responsável à aplicação poderosa. Ele vai pegar aqui algumas parábolas de Jesus e ele vai te dar vários insights como pregá-las. Contextualizando a parábola nos nossos dias no século XXI. ele vai te ajudar a fazer isso. Porque tem gente que tem essa dificuldade, né? De aplicar a parábola para os nossos dias. Para a nossa época. Então ele vai falar da parábola do filho pródigo. Ele vai citar aqui a parábola do administrador infiel que é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar. Está ali em Lucas 16. Os versículos de 1 a 13. Ele vai trazer uma aplicação maravilhosa de como entender essa difícil parábola. Ele vai trazer também aqui outras parábolas. No total são 15 parábolas que ele traz aqui. E essa obra eu fiz o review aqui. Essa obra eu fiz o review aqui. Todas as obras que eu mostrei aqui para vocês até agora eu já fiz o review no canal. Para vocês. então 15 parábolas que ele traz aqui onde ele faz uma interpretação responsável a hermenêutica e uma aplicação poderosa que vão te auxiliar na pregação e na preparação das parábolas. Porque eu não posso chegar aqui gente porque qualquer aula ou curso de pregação expositiva você tem a teoria mas a prática é com você. porque cada pregador tem o seu método de estudo tem o seu método tem o seu sistema tem a forma de estudar cada um tem o seu jeito e você tem que desenvolver o seu. essas aulas aqui é só para te despertar a ler a estudar e pregar expositivamente é claro que você pode pregar tematicamente você pode pregar textualmente mas se você puder se você puder pregar expositivamente vai te ajudar muito tá e você não vai você pode até pregar um sermão temático mas vai ser difícil porque você vai se acostumar com o sermão expositivo tá certo? então aqui ó essa obra vai te ajudar muito pregando as parábolas da interpretação responsável a aplicação poderosa do Greg Bloomberg essa obra é top tá outra obra maravilhosa essa eu indico com prazer com prazer e essa obra foi uma indicação né uma indicação de um amigo meu essa aqui ó eu também fiz o review dela tá manual bíblico expositivo olha manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus uma exposição exegética interpretativa e cultural sobre as 42 parábolas contadas por Jesus do Matheus Soares Matheus Soares assista o review também que eu fiz dessa obra que eu mostro lá o currículo dele né um pastor nosso né é um pastor é assembleano e ele escreveu essa obra e o que eu mais gostei dela é a didática dele que toda obra que eu leio eu gosto de ver a didática do escritor porque as vezes o tema é maravilhoso o assunto é bom mas o escritor não tem didática ele não sabe passar o conhecimento ele não tem uma forma clara de expor o assunto que ele está escrevendo e o Matheus Soares tem então manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus ele faz uma exposição exegética interpretativa hermenêutica e cultural sobre as 42 parábolas de Jesus então é uma obra que vai te ajudar muito muito a entender as parábolas de Jesus e tem mais não só entender e compreender mas pregar e aplicar então são materiais aqui que vão te ajudar gente que vão te auxiliar a pregar nessas parábolas em todas as parábolas caso você queira você que é pastor eu quero fazer uma série de exposições sobre as parábolas de Jesus essas obras vão te ajudar e essa obra eu gostei muito porque ela não é muito conhecida mas pode comprar sem medo sem medo eu indico com prazer tá com prazer essa obra aqui maravilhosa outra obra que eu vou indicar pra vocês essa aqui foi também uma indicação é você pode entrar lá e aqui eu estou fazendo de graça tá não recebo um real pra fazer essas indicações está aqui ó as parábolas de Jesus em Mateus as parábolas de Jesus em Mateus do Jean Carlos da Silva ele tem ele publica as suas obras tem várias obras na editora gramata publicações você vai no google coloca aí gramata publicações e você vai ver essa obra e outras obras do autor como eu falei não ganho um centavo pra fazer isso não ganho um centavo pra fazer isso mas estou aqui ajudando o irmão não conheço ele pessoalmente nunca vi ele pessoalmente mas eu gostei da obra dele do trabalho dele e gostei dessa obra também onde ele faz uma aplicação maravilhosa de todas as parábolas de Jesus no evangelho de Mateus então vai lá tá aproximar mais aqui ó gramata publicações gramata publicações vai aí no google que você vai encontrar entre lá no site e adquira essa obra tá certo e adquira essa obra que você irá ser abençoado e vai compreender as parábolas de Mateus de uma maneira mais fácil mais fácil tá certo outra obra também que vai te auxiliar bastante queridos bastante é essa obra aqui ó do Kenneth Bailey Kenneth Bailey ele morou 40 anos lá no Oriente Médio 40 anos então ele conhecia muito bem o contexto histórico cultural social político ali do do Oriente Médio e ele foi um estudante ele já faleceu um estudante assíduo do contexto histórico e cultural do Novo Testamento e aqui ó ele vai trazer uma exposição tanto exegética como uma interpretação maravilhosa responsável sobre as parábolas de Lucas as parábolas de Lucas a Vida Nova trouxe uma nova edição né dessa obra aqui uma nova edição que não mudou quase nada praticamente né eu até pensei em comprar a edição nova mas não mudou quase nada não então essa aqui é a edição antiga deixa eu pegar que edição é essa aqui pra vocês deixa eu pegar aqui essa é a terceira edição de 95 e ela teve aí uma duas três quatro cinco seis sete oito nove repressões tá nove repressão repressões e a última foi de 2018 eu também fiz o review dessa obra aqui no canal e a a nova repressão né saiu agora ano passado mas como eu falei não mudou muita coisa não por isso que eu não comprei mas é uma obra top demais as parábolas de Lucas do Kennedy Bailey Kennedy Bailey dispensa apresentações o camarada é um erudito foi um erudito no novo testamento foi um erudito no contexto histórico cultural do novo testamento tem muitas obras dele que envolvem o contexto histórico cultural do novo testamento que não foram traduzidas não foram traduzidas o camarada era um monstro nessa área e sobre as parábolas também as parábolas ele era um erudito né e aqui ele vai trazer as parábolas de Lucas de uma maneira maravilhosa maravilhosa top demais tá Kennedy Bailey as parábolas de Lucas uma obra que você deve ter em sua biblioteca outra obra também do Bailey essa aqui é maravilhosa essa aqui é top fiz também o review dela no canal Jesus pela ótica do oriente médio Jesus pela ótica do oriente médio estudos culturais sobre os evangelhos sabe que é interessante que você já ouviu muitas vezes falar que Jesus nasceu numa estrembaria Jesus nasceu não nasceu numa casa isso é uma mentira Jesus nasceu numa casa tá mas nas casas naquela época quem criava animais tinha uma parte da casa onde ficavam os animais onde os animais comiam bebiam e ele vai explicar aqui ele explica aqui de maneira fantástica fantástica além disso ele faz uma exposição de várias parábolas de Jesus trazendo o contexto histórico e cultural dessas parábolas quem não assistiu o review dessa obra assista assista ele vai citar aqui várias parábolas o livro é dividido em seis partes em seis partes e a sexta parte ele vai trazer várias parábolas a parábola do bom samaritano a parábola do rico e sensato a parábola do grande banquete a parábola dos dois contundores a parábola do administrador infiel a parábola do fariseu e do publicano a parábola do empregador compassivo a parábola do senhor que serve a parábola de Lázaro e o homem rico Lucas 16 a parábola das minas e a parábola do nobre proprietário da vinha e seu filho então é uma obra fantástica também que vai te auxiliar a entender as parábolas que ele fala que ele fala aqui que ele comenta e não só isso você vai entender o contexto histórico e cultural também dessas parábolas para você fazer uma aplicação extraordinária e responsiva responsiva tá certo e a última obra que eu gostaria de indicar aqui para vocês também que é top é essa aqui que a Vita Nova lançou tá ano passado e essa aqui eu indico com prazer queridos porque é uma obra que você tem que ter é uma obra acadêmica erudita mas a linguagem é fácil de se compreender porque o Greg Bomberg ele é muito didático pra quem é professor se o professor não tiver didática não resolve nada a matéria pode ser maravilhosa a matéria pode ser esplêndida mas se o professor que ministra aquela matéria não tiver didática não resolve nada porque o aluno não entende eu amava e amo até hoje história e todos os meus professores tanto no ensino fundamental como no ensino médio de história foram maravilhosos porque tinham didática quem não tem didática transforma a matéria maravilhosa numa matéria numa matéria chata cansativa e essa obra aqui interpretando as parábolas do Greg Bomberg ele faz uma exposição fantástica assista o review que eu fiz dessa obra porque na academia a maioria dos estudiosos falam que parábola não é alegoria e ele justamente vai defender que todas as parábolas são alegóricas são alegóricas e ele vai trazer os pontos tá vários fundamentos afirmando porque ele pensa assim e porque ele defende que as parábolas são alegorias e não só isso ele vai trazer uma exposição detalhada de todas as parábolas de Jesus todas e como você deve interpretá-las e ele vai trazer aqui ó como por exemplo você tem a primeira parte da obra que é a onde ele vai trazer os métodos e controvérsias da interpretação das parábolas todos vai citar aqui a patrística vai citar aqui a interpretação das parábolas no decorrer da história da igreja como aconteceu como se deu é a primeira parte que é a parte histórica histórica e acadêmica na segunda parte ele vai trabalhar todas as parábolas e interessante nessa obra fantástica maravilhosa e extraordinária é que ele vai trazer aqui as parábolas simples as parábolas complexas e as parábolas de uma e duas ideias tá e por último ele vai trazer também a teologia das parábolas o que estava por trás das parábolas que era o reino de Deus Jesus vai comparar o seu reino com uma pérola de grande valor ele vai comparar o seu reino com as dez virgens ele vai comparar o seu reino com o terreno ele vai comparar o seu reino com uma vinha ele faz comparações o tempo todo e como entender então por trás das parábolas por trás por trás do aspecto histórico cultural é o aspecto é político social você vai ter aí a teologia das parábolas ele vai falar aqui tá ele vai falar aqui e é uma obra que eu fiquei maravilhado porque quando você pega aqui as parábolas por exemplo aqui ó as parábolas simples de três ideias vou só pegar uma aqui rapidamente para você entender olha só rapidamente assenta o review dessa obra que eu tenho certeza que você vai amar que você vai gostar deixa eu pegar aqui ó o trigo e o joio tá na página duzentos sessenta e quatro deixa eu pegar aqui rapidamente rapidamente o trigo e o joio está lá em Mateus treze né do vinte e quatro ao trinta essa parábola era até fácil de compreender deixa eu pegar outra parábola porque essa aqui Jesus explica né então fica mais fácil deixa eu pegar outra parábola as dez virgens duzentos e cinquenta e sete que é uma parábola muito mal interpretada também muito mal pregada se você estuda errado e se você entende errado você vai empregar e ensinar errado que as dez virgens que está em Mateus vinte e cinco e essa parábola só é contada por Mateus né deixa eu pegar aqui é uma parábola que traz aí três ideias né três ideias vamos pegar aqui deixa eu pegar aqui ele fala assim ó portanto as ideias principais da parábola talvez sejam algo talvez sejam algo como os seguintes pontos primeiro ponto primeira ideia a semelhança do noivo Deus pode demorar em sua vinda por mais tempo do que as pessoas esperam primeiro ponto que a parábola envolve vigilância mas o contexto também fala aqui da volta de Jesus a segunda ideia da parábola a semelhança das damas de honra sábias ou seguidores de Jesus tem de estar preparado para essa demora o discipulado pode ser mais árduo do que o iniciante imagina a segunda ideia e a terceira ideia é essa a semelhança das damas de honra e sensatas aqueles que não se preparam adequadamente talvez descubram isso em um momento depois do qual não há mais volta quando o fim chegar será tarde demais para consertar o dano causado pela negligência então essas são as três ideias que a parábola traz ele discorre sobre isso Brunberg ele pega também as parábolas complexas mais difíceis e vai usar e vai trazer como aqui ele começa a trabalhar parábolas complexas de três ideias a partir da página 290 que são parábolas mais difíceis de entender são complexas então ele vai trazendo a exposição e você vai entendendo como pregar como aplicar tá então tem gente que pensa que a parábola só tem só um sentido mas não é não é assim que funciona ela pode ir para várias direções mas ela tem um sentido único único e sempre Jesus conta a parábola ele quer atingir alguém ele quer ensinar alguma coisa ele quer ensinar alguma coisa e para aqueles eu vou só falar aqui eu vou só falar aqui para vocês tá vocês sabem o que é mas eu só vou aqui de maneira bem simples rápida explicar o que é parábola o que é parábola parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta ou indireta por meio de comparação ou analogia o que é uma parábola uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta ou direta por meio de comparação ou analogia diz que ele compara o seu reino com a perna de grande valor compara o seu reino com a dez virgens compara o seu reino como uma pesca e por aí vai e por aí vai ele vai fazendo comparações analogias e muitos não entendiam não compreendiam e Jesus sempre chamava os seus discípulos a parte e explicava para eles falava com eles sobre o que ele queria falar o que ele queria dizer o que ele queria transmitir então queridos essas obras aqui tem várias aqui mas creio que essas vão te ajudar caso você tenha essas obras parabéns caso você não tenha e puder adquirir vai adquirindo essas obras que vão te auxiliar e muito e todas elas eu fiz o review aqui para vocês então adquira comentários bíblicos tá adquira aí é dicionários adquira aí a é bíblia de estudo tá as melhores né eu não tenho muitas bíblia de estudo tem bastante né algumas eu vendi outras eu presenteei porque eu quero ter essas principais que vão te ajudar também é mas nessa questão das parábolas você vai pegar uma parábola você vai estudar ela estudar ela leia a parábola várias vezes leu as parábolas aí você vai você leu aquela parábola aí você vai entender o contexto histórico daquela parábola entendendo o contexto histórico você vai entender o contexto cultural interessante de várias obras que eu tenho aqui sobre o novo testamento introduções ao novo testamento é eu vou indicar uma que eu fiz o review recentemente essa obra gente eu achei fantástica né tem a obra do Jesus aproximação histórica que eu estou aqui olhando pra ela aqui de frente pra ela Jesus aproximação histórica do José Antônio Pagola que é maravilhosa mas tem outra que eu fiz recentemente é tanto o review dela como também é uma comparação entre ela e a obra do Pagola que é maravilhosa que é a obra do Armand Puig Armand Puig essa obra que é fantástica vou pegar aqui pra vocês agora por que ela é fantástica porque ela vai trazer tá todo o ambiente histórico e cultural que Jesus viveu aqui ó Jesus uma biografia do Armand Puig assista o review que eu fiz dessa obra e assista também a comparação que eu fiz dela com a do José Antônio Pagola tá tá porque essa obra vai trazer o ambiente que Cristo nasceu histórico muitas obras que eu tenho aqui não falam o que Armand Puig fala não fala não fala então então ele vai trazer o ambiente histórico e cultural de Nazaré aonde Cristo viveu o ambiente histórico e cultural da Galileia você sabia que a Galileia quem fala isso é José Flávio José tinha 240 vilas ou vilarejos ou aldeias aí o texto fala dos evangelhos que Jesus percorria toda a Galileia e se ele percorria toda a Galileia ele percorreu essas 240 aldeias pregando e ensinando e foi nessas aldeias que eles foram aqueles habitantes dessas pequenas aldeias foram privilegiados em ouvir muitas das parábolas de Jesus e ele falava do contexto ele falava de semente ele falava de terra ele falava de plantação porque ele falava de pesca de rede porque ele falava sobre isso porque era um ambiente que ele vivia então quando ele falava de peixe de pesca o povo entendia quando ele falava de semente de semeador o povo entendia quando ele falava de casamento que é a parábola de Mateus 25 das 10 virgens e o povo entendia porque é o contexto que ele viveu ele era judeu quando ele falava de perna de grande valor o povo entendia quando ele falava sobre administrador infiel aquela parábola sobre o administrador infiel Lucas 16 o povo entendia porque aqueles que tinham terra que eram ricos eles contratavam e pagavam um bom salário para administradores administrarem as suas terras então o povo entendia tudo isso você tem que entender e conhecer do ambiente histórico e cultural que ele viveu então ele traz aqui o Armand Puig o ambiente histórico e cultural da Galileia de Nazaré da profissão de Jesus o que ele fazia o ambiente histórico da Palestina daquela época olha só aqui essa obra eu fiquei maravilhado é uma das melhores obras sobre Jesus que você vai encontrar em português maravilhosa tem várias mas essa aqui meu Deus do céu é top demais top demais então vai enriquecer o conhecimento que você vai ter sobre as parábolas não existe um método específico um único método para você pregar as parábolas eu tenho o meu eu tenho o meu de estudar de fazer o meu sermão sobre as parábolas você vai desenvolver o seu ou você que já prega vai ter o seu então essa aula é mais para te encorajar a gente tem que te encorajar e essas indicações é para te ajudar meu querido eu quero te ajudar naquilo que eu sei eu quero te ajudar não sei quase nada tá o que eu sei é um pingo d'água é uma gota d'água no meio de oceano mas essa gotinha de conhecimento que eu tenho eu quero transmitir para você eu quero lhe dar eu faço questão eu tenho um prazer de ensinar eu tenho um prazer de trazer essas informações para vocês tá certo? então quando você conhece tudo isso os aspectos históricos culturais exegéticos hermenêuticos enfim fica muito mais fácil você ir para o texto bíblico você olhar para a parábola e pregá-la e aplicar porque muita gente tem informações muitas informações aí vem a pergunta o que eu vou fazer com essas informações? você tem que filtrar bem as informações e quando você lê a parábola você explicar a parábola você agora tem uma habilidade ou tem habilidade para aplicá-la porque tem gente que lê e explica mas não aplica tá? o forte da mensagem o principal da mensagem é a aplicação primeiro é a introdução onde você vai introduzir o assunto e já vai chamar a atenção do povo dos irmãos ali presentes chamou a atenção do povo deixou o povo ligado em você tá? você vai começar a destrinchar a parábola e vai aplicando aplicando explicando primeiro o contexto dela e depois aplicando tá? para a igreja para os irmãos que assim as suas mensagens terá relevância e terá eficácia eficácia então estude as parábolas pregue sobre as parábolas Elias mas não sou pregador então você pode aprender para você mesmo estude para você mesmo aplique elas na sua vida e quando você estiver conversando com uma pessoa ou com um irmão ou uma pessoa que tem dificuldade de entender de compreender você vai explicar do seu jeitinho da sua maneira tá certo? então essa aula é mais para te auxiliar nessa parte eu poderia usar aqui a lousa e trazer aqui vários ensinamentos para vocês várias aplicações para vocês quem sabe futuramente eu posso fazer isso mas foi uma aula mais para te impulsionar te direcionar a entender as preciosas parábolas de Jesus que até hoje nos falam de maneira tremenda Jesus era um excelente extraordinário magnífico ensinador ele é o maior de todos ninguém ensinou como ele ninguém falou como ele até porque ele é Deus ele é Deus ele é Senhor e interessante que ele sempre foi atacado pelos céticos mas não tem como desfazer da sua mensagem não tem como desfazer da sua imagem queridos eu vou encerrar por aqui espero que vocês tenham gostado dessa aula espero que vocês tenham amado essas aulas essa aula essa aula então todos esses materiais que eu indiquei para vocês tem outros aqui mas esses são suficientes vão te ajudar a entender o contexto histórico cultural social político tanto ali do novo testamento como também das parábolas de Jesus e no ambiente que ele viveu aí sim você vai entender entendendo você vai estudar estudando você irá fazer a aplicação ou as aplicações responsáveis sobre todas elas deixe aqui o seu like deixe aqui os seus comentários se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações tá certo? muito obrigado a todos Deus vos abençoe até as próximas aulas querendo Deus Deus